Bom, muita gente tá meio perdida no assunto e não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo, então vamos lá né. Recentemente eu tava navegando pelo TikTok e pelo Passarinho Azul e vi muitos vídeos e edits tristes do Pegal e da Belly Kaffer dizendo que muita coisa tinha acontecido. E como eu disse, muita gente só tava lá perdida no assunto sem entender nada. E meus amigos, senta aí e pega alguma coisa pra comer ou pra beber, que o caso de hoje realmente é tenso. Só que eu já adianto aqui, por favor, depois desse vídeo não vai atacar ninguém, porque ninguém nessa história merece isso. Pra começo de conversa eu tenho que contextualizar vocês quem é quem. Até porque pode ter gente que chegou aqui no vídeo mas não sabe quem é Pegal e nem sabe quem é Belly. Então vamos lá. Pegar um tiktoker que eu pelo menos conheci, quando deu aquela polêmica dos tiktokers cobrarem pra fazer dancinha. E um dos vídeos que viralizaram era do Pegal dançando parecendo tá desanimado. Depois disso eu pelo menos vi um crescimento muito grande nele e muita gente passou a acompanhar tiktok afora. Já Belly Kaffer é uma cantora pop estrela das mídias sociais. Ela ficou muito conhecida por covers e também pelos seus vídeos no tiktok. Ambos, Pegal e Belly são muito grandes nas redes sociais e muita gente gosta deles. Ainda mais depois dos dois namorarem e deixar isso público fazendo videozinhos juntos e tudo mais. Só que agora, onde as coisas começam a mudar. Depois de um tempo juntos, assim como acontece na maioria das vezes, um relacionamento termina. E até então só tinha terminado sem nenhum tipo de problema. E Pegal e Belly ainda continuava bons amigos. Inclusive, até mesmo o vídeo juntos eles ainda faziam. Porém, a Belly começou a sofrer um hit inexplicável, onde sofria de ameaças em todas as redes sociais. Pelo único e exclusivo fato de ter terminado o relacionamento com o Pegal. E isso chegou num ponto tão sufocante que ela então decidiu abrir o jogo e dizer por que terminou com ele. E meus amigos, foi por traição e a Belly não teve culpa nenhuma do ataque que sofreu. O Pegal já tinha muitos problemas psicológicos, tipo assim, ajudava muito ele. Porque ele sempre foi receber muito hate gratuito na internet. Ele é uma pessoa maravilhosa. Ele não faz mal pra ninguém, gente. Ele é uma pessoa maravilhosa. Juro, coração assim, cara. Não é à toa que eu amo ele. Mas ele tava recebendo um hate muito gratuito. E acabou que isso afetou muito ele. Além do que tá acontecendo, entendeu? Enfim, a gente começou a desentender depois de uma noite que eu passei na casa dele. A gente já brigava, coisa boba. Eu sempre falei pra ele, se caleja, amor. Se caleja, se vai calejar o relacionamento. Não para com isso. Dá uma parada, sabe? Dá uma parada. Aí começou de verdade. Quando a gente... Eu tava dormindo na casa dele. E a gente tava deitado na cama dele. E era umas duas da manhã, acho. E meu celular tava sem bateria. Então ele deixou ele carregando na mesa de computador dele. E a gente tava usando o celular dele pra ver TikTok junto. Que a gente fazia isso direto. E, cara, aconteceu que tinha umas fotos minhas. O celular dele que ele tirou. E eu queria passar pra mim essas fotos. Porque ele direto tirava foto. Aconteceu que eu abri a galeria, justamente, onde estavam essas fotos. Tinham coisas indevidas ali. Que não compactua com o que eu chamo de relacionamento sério. Não sei o que vocês me entendem. Tinha umas coisas... Além de outras, tinha umas coisas lá que... Tipo assim, imagina o pior, assim. É o que tava lá, perto das minhas fotos. E na hora que eu vi, tipo, eu tava do lado dele. Eu comecei a passar muito, muito mal, gente. Nossa, fui direto pro banheiro, vou imitar. Porque eu não tava acreditando no que eu tava vendo. Eu já chorei tanto por causa disso que... Cara, eu juro pra vocês. Acho que foi umas várias coisas, assim. Eu já passei com uma pessoa que eu amo. Mas, enfim. Não só isso. Eu tinha umas gravações de tela. Umas conversas. Que eu já, tipo, pegava no ar. Mas eu não tinha certeza. E aquele dia, quando eu tava no celular dele. Eu não entrei na intenção de basculhar. De jeito algum. Não faço essas coisas. Eu acho muito feio. E acabei vendo o que eu não queria ver. E, tipo, assim, sem intenção alguma. De querer ver aquilo, sabe? Tipo, eu tava simplesmente querendo passar minhas fotos pro meu celular. E acabei vendo umas coisas que, sim. Nossa, gente. Juro de sorte. Pensar. Dá muito ansio de vômito. Mas, assim. São coisas que eu não consigo aceitar. Relacionamento. Porque eu não faço igual. Eu não fazia igual, velho. Porra. O próprio Pegal em si, ele nunca apoiou esse tipo de coisa. Só que uma coisa que o público em si não sabia. É que o Pegal sofre de problemas psicológicos. O que não foi muito bem revelado o que é. Mas ficou muito evidente depois que a Belly também disse. Que depois do término, ele começou a falar sobre alguns pensamentos suicides. Ao ponto de que, em uma das brigas, ele até mesmo falava que queria encontrar Belly em outra vida. E a gente, depois daquela conversa, cara, ele meio que começou. Primeiro dia, assim, que ele começou de verdade a falar muita coisa pesada. E eu fiquei muito assustada. A conversa, tipo, muito feia, assim, que a gente brigou. Ele soltou que acabou vasculhando o meu celular escondido enquanto eu dormia. E ele acabou vendo, tipo, mensagem que eu trocava com pessoas que ele, tipo assim, tinha insegurança, sabe? Tipo assim, mesmo que fosse flerte, de brincadeira, uns negócios assim. Umas coisas muito boas, gente. Que ele acabou levando pro coração. Ele ficou muito mal. E nesse dia, ele foi embora. Ele me deu tchau de manhãzinha pra ir pra escola. Voltando da escola, ele mandou uma mensagem falando assim. Cuida dos meus pais, cuida dos meus irmãos. E te vejo na próxima vida. Gente, nessa hora, eu não sabia o que eu fazia. Eu comecei a gritar muito, tipo assim, desesperada. Tava na casa de uns amigos meus, sabe? Tipo assim, eu tava desesperada. Eu comecei a gritar muito, chorar muito. Eu comecei a vomitar. E ele sumiu, gente. Sumiu, eu acredito. Ele não deu sinal de vida pra ninguém. Enquanto isso acontecia, eu cheguei a vomitar tanto que eu vomitei sangue. Depois de finalmente ter comido bem, que eu tava comendo muito mal. Eu vomitei tudo que eu tinha comido. Emagreci de novo. Em dois, três dias eu emagreci muito. E tipo assim, nesse dia, a família dele inteira me ligando, inteira mandando mensagens desesperadas. Tipo assim, eu passando muito mal. Muito triste. Nossa, gente, juro. Eu nunca passei tão mal na minha vida igual esse dia. Nunca. E tipo assim, todo mundo me ligando. Não sabia o que eu fazia. Não sabia, não sabia. E ele sumiu, acho que da hora que ele saiu da escola, até umas 11 da noite. E eu ligando, ligando, ligando. Eu fico até esse horário da noite, assim, sem responder ninguém. Sem responder os pais dele. Sem me responder. E teve uma hora que ele respondeu. Liguei pra ele e falei, Vida, vem aqui onde eu tô. Eu te abraço, eu te acolho, por favor. Eu imploro pra você. E depois de morar tanto, tanto, ele chegou, ele pegou um Uber e veio até mim. E aí, de novo, eu fiz carinho nele até ele dormir. Nem falei nada com ele, nem troquei ideia. Só cheguei, fiz carinho nele até dormir. Só isso. Aí, depois disso, ele ficou bem. Ele já tava mais feliz. E esses problemas psicológicos, realmente ficou claro, depois que a família do Pegal postou no Instagram que ele, infelizmente, tentou tirar a própria vida. E ainda pediu pra que não fossem atacar a Belly, porque você já deve imaginar o tanto de gente merda, que foi atacar a garota botando a culpa nela. Sendo que ela em si era quem mais ajudava o garoto. E, velho, a real é que o que provavelmente tá acontecendo com o Pegal é dele ter dependência emocional da Belly. Que é, basicamente, uma necessidade de ter a Belly por perto pra suprir toda a tristeza e necessidade do Pegal. E isso não é saudável pra ninguém. Não faz bem, velho. Pois como os dois terminaram, agora cada um vai seguir sua vida e conhecer novas pessoas. E a Belly realmente fez isso. Ela foi em uma festa chamada Farofa da GK, o que eu provavelmente acredito que vocês já viram, porque tá todo mundo falando sobre isso. E vazou ela beijando outra pessoa. E talvez por ele ter essa dependência, infelizmente, o Pegal tentou tirar a própria vida em ver a Belly só seguindo a sua vida. Além, claro, dele provavelmente ter outros problemas psicológicos envolvidos. O que eu deixo claro, é que tanto a Belly e tanto o Pegal, eles não têm culpa disso que o Pegal sofre, saca? Ok, ele vacilou muito em ter traído ela, e nada justifica traição. Porém, o problema não é esse. O problema é o problema psicológico que o Pegal sofre. A Belly, mesmo com tudo isso, ainda assim ajudou e ajuda o Pegal. E o Pegal, ele só tem que ir num psicólogo e resolver os problemas com terapia e talvez remédios. Porque senão, infelizmente, o pior pode acontecer. Essa dependência emocional é algo comum, só que não é tão falado. Muita gente passa pelo mesmo e é sufocado por isso, e aí acaba se mantendo num relacionamento por pressão psicológica e não por amor. O que eu digo tranquilamente é que eu mesmo já passei por isso. Eu já tive uma ex-namorada que depois que a gente terminou, e até mesmo quando a gente estava junto, ela dizia que se um dia ela ficasse sem mim, ela tiraria a própria vida. E quando a gente terminou, ela falava constantemente que realmente iria tirar a vida. Isso me fez muito mal pra mim e pro meu psicológico, e eu realmente fiquei sem saber o que fazer. É como se eu tivesse sufocado. Até um tempo se passar, e essa pressão psicológica também passar. Porém, eu mesmo fiquei com marcas disso. Depois de toda essa pressão, eu desencadei um distúrbio psicológico chamado alexitimia, que basicamente me impossibilita de conseguir demonstrar tão bem o que eu sinto. Tipo, eu sou um moleque neutro, eu não consigo falar que eu tô feliz ou que eu tô triste, eu não consigo chorar e nem sorrir muito. E tudo isso por causa de uma dependência emocional. Enfim, o que eu deixo claro aqui, de novo, é que nem a Belly nem o Pegal, eles merecem os ataques de hate da internet. Eu espero do fundo do meu coração que o Pegal se recupere bem, e assim que se recuperar da tentativa de suicir, ele vá procurar algum médico psicológico, pra sim tratar dos problemas que ele passa. Porque como eu disse antes, se ele não se cuidar, infelizmente o pior pode acontecer. E pra Belly, eu só tenho uma coisa pra dizer, essa menina é uma garota muito incrível. Porque mesmo diante a todos os problemas, e todas as descobertas que ela teve de traição e tudo mais, ela ainda assim se continuou ali, ela continuou ajudando o Pegal, continuou sendo amiga dele, e nem por isso deixou nada a se abalar e se afetar. Enfim, basicamente é isso que tá acontecendo, todo o contexto foi dado, e é isso aí. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam, eu espero do fundo do meu coração que, se você passa pelo mesmo, de pressão psicológica, de dependência emocional, por favor, só vai num psicólogo, que com certeza ele vai te ajudar. Não é saudável você ficar doente, e deixar a pessoa que você ama doente também. Tio Samuels